Um pouquinho, então, sobre reculação gênica, tá? Então, é justamente para prevenir a síntese de enzimas, né, dentro da célula, quando não há necessidade, tá? E com isso, a célula consegue preservar energia. Ela vai acontecer justamente por processo de repressão e indução da transcrição da RNA no exagerio. Porque aí, se ele não é formado, ele não vai se fixar a proteína, tá? Então, vai trabalhar justamente lá na molécula de DNA, impedindo ou induzindo a formação da RNA no exagerio. Então, a repressão, né, como é o nome disso, ela sugere, ela inibe a expressão gênica. E ela vai ser, em resposta, a uma abundância de produto final, né, de uma via metabólica. Então, se esse produto está abundante ali na célula, então, para que acontecer a via metabólica? Então, uma forma dela é inibir a síntese, é reprimir a síntese de uma determinada enzima, tá? Então, no caso, ela é mediada por proteínas repressoras, que bloqueiam a capacidade da RNA polimerase e iniciar a transcrição dos genes reprimidos. Já a indução é quando, por exemplo, a célula, ela entende que falta um certo produto, né, e aí ela tira a transcrição de um gene de alguma enzima responsável daquela obtenção daquele produto. Então, nós vamos ter um indutor, uma substância que induz a transcrição de um gene. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou no caso de bactérias, a lactose, como esse indutor, tá? Ela vai induzir a produção da enzima beta-calactosidase, a escrita coli, desculpa, aqui faltou o itálico, a escrita coli, para a obtenção de glicose calactose. Então, a beta-calactosidase é justamente a enzima que vai quebrar, né, esse disacarítico, a lactose, em açúcares simples, porque são esses açúcares simples que serão metabolizados e fornecerão energia para a célula. Então, se a célula, ela sente a falta de energia, então ela induz a quebra da lactose, tá? Pela produção da beta-calactosidase. Mas a presença, a própria presença da lactose, que é o substrato, ela também age como indutor da transcrição da enzima que irá quebrar. E aí, nós temos o chamado modelo operon, que é o modelo geral para explicar a síntese proteína. Então, novamente, aqui é o exemplo do catabolismo da lactose na ICOM. Então, nós temos três enzimas que elas acabam sendo codificadas, né, dos seus genes em sequência, é justamente a beta-calactosidase, a lacto-permease, né, que é responsável pelo transporte da lactose para dentro da célula, e a transacetilase, que metaboliza outros distacaríticos que não, a lactose. Então, os genes, essas três enzimas estão em sequência, e antes dos três genes, está a região de controle. Então, quando nós temos um promotor presente, a RNA-colimerase inicia a transcrição das três enzimas, tá? E o operador é como se ele fosse semáforo, porque ele vai sinalizar para parar ou prosseguir com a transcrição dos genes estruturais, certo? Bom, e aí, falando sobre dois processos muito importantes na genética bacteriana, é sobre a mutação e a recombinação gênica. A mutação, ela é uma alteração que pode ocorrer na sequência das fases do DNA. E se eu altero a sequência de base, eu posso ter uma alteração no produto codificado, ou seja, no produto final, porque eu alterei o gene responsável por codificá-lo, tá? Se esse produto for uma enzima, essa enzima, se ela for alterada na sua composição, ela pode se tornar inativa ou menos ativa. E isso, com isso, a bactéria, ela pode perder uma determinada característica, né? Pode ser uma característica fenotípica ou uma característica de atividade, né? Que ela pode ter uma atividade nova ou uma atividade que ela já tinha, mas ela foi intensificada. Ou perder essa atividade também, tá? Mas também, nós temos mutações que elas acontecem, né, no DNA da bactéria, e não tem nenhuma característica fenotípica envolvida nessa mutação. Então, são as chamadas mutações silenciosas, ou seja, Ou seja, o DNA foi alterado, ele teve uma mutação, mas não refletiu nenhuma função fenotípica da bactéria. E aí, essas mutações, elas podem ocorrer espontaneamente, como erros, né, que acontecem durante a replicação do DNA, mas elas são muito raras, já que eles serem, tá? Ou podem ser mutações induzidas. Quando se promove, né, a indução dessa mutação. Então, pode ser por agentes mutagênicos que vão reagir químico-fiscamente com o DNA, ou seja, alterando esse DNA. E aí, no caso dessas mutações, nós podemos ter morte microbiana, tá? Quando então a gente usa esses agentes mutagênicos para matar a bactéria. Ou também, pode ser agentes que conferem resistência a essa bactéria, né? Por exemplo, resistência a antibióticos, ou uma patogenicidade alterada, ou seja, a bactéria que começa a causar doentes que antes ela não causava. Então, vem por uma mutação imusiva, tá? E aí, nós temos dois tipos de mutação. Que ela pode ser de substituição de bases, que é o primeiro tipo. E nesse tipo aqui, é quando uma única base, um ponto específico da sequência de DNA, ela é substituída. E aí, quando o DNA se replica, ele resulta na substituição no separ de bases, tá? Bom, se resultar na substituição de aminoácidos na proteína sintetizada, é considerada uma mutação imusiva, mas se resultar em um códon sem sentido ou de parada, é considerada uma mutação imusiva, porque aí, se for esse códon sem sentido, ela não tem como continuar a produção dessa proteína, tá? Aqui, às vezes, né, nem necessariamente causa substituição de aminoácidos, porque vamos pensar, se tem uma mutação, mas ao invés de codificar, ao invés do DNA, nesse ponto de substituição de parede de base, formar um códon para um aminoácido diferente, ele formar um códon diferente, só que ele expressa o mesmo aminoácido. Então, assim, ele teve mutação, mas ele não vai expressar essa mutação, não é uma mutação silenciosa, porque acaba produzindo o mesmo tipo de proteína. Ou, então, às vezes, altera o aminoácido ali, por exemplo, só que essa alteração no aminoácido não é significativa para a função dessa proteína, ou seja, ela mantém a mesma função que ela tinha antes na célula. Aqui, simplificando, então, por exemplo, aqui, ó, seria, durante, né, a duplicação do DNA, ao invés de se parear aqui uma citosina com a guanina, variou uma timina, tá? Isso aqui na célula mãe. E aí, quando as duas células filhas se dividirem, uma célula filha vai manter o mesmo tipo de DNA da célula parental, e a outra célula filha, ela vai ter uma timina aqui na fita que ela recebeu. E quando essa célula filha for se dividir, uma célula filha mantém o mesmo DNA da primeira geração, e a outra célula filha, que ela aqui já na terceira geração, ao invés de ela fazer a pareamento aqui, né, que seria, no caso, uma guanina, então, a timina vai se parear uma adenina. E com isso, esse córdão aqui que vai se modificar, em vez de ser UGU, vai ser UAU. E esse córdão vai ser referente à síntese da proteína, ao aminoácido tirosina, ao invés de uma cisterina. Então, isso aqui pode refletir na função da proteína formada, como também pode não refletir a função dela, tá? Bom, e aí nós temos outro tipo de mutação, né, que são as mutações de fase de leitura. Esse tipo de mutações, alguns pares de nucleotide são removidos ou inseridos. Então, nesse caso, nós vamos ter alterações muito mais drásticas, né, na sequência de leitura desse RNA, e vai ter que ir muito se aminuar a sua sequência do tipo de proteína. Por isso, a proteína, ela pode se tornar inativa, ou seja, a bactéria não a expressa mais, tá? E aí, pra acontecer isso, nós podemos ter tanto agentes químicos como físicos, né, no caso de radiação. Nos agentes químicos, nós temos três exemplos aqui, ó. Por exemplo, o ácido microso, ele converte a adenina em uma forma que não pareia mais com a adenina, e sim com a citosina, tá? E vai alterar o DNA em localizações aleatórias. Isso não somente nas mutações de fase de leitura, mas de substituição de fase, que é o caso do ácido microso, tá, pessoal? Nós podemos ter um análogo de nucleosídeo, que seria o quê? Uma molécula muito parecida com o nucleosídeo, mas ele não é um nucleosídeo. E aí, quando é pra parear os nucleotídeos, ao invés de parear o nucleotídeo específico, pareia essa molécula. E aí, depois, esse DNA da célula filha não vai conseguir manter a sua replicação, porque é claro que naquele local onde tem esse análogo, essa molécula diferente de nucleosídeo, não vai ter a continuação de pareamento do DNA pra ter a replicação, tá? Isso acontece principalmente em datas antivirais, como o AZT e antitumorais. E aí, as células não conseguem se replicar porque não conseguem duplicar o DNA, tá? E temos também mutagênicos de toca de fase de leitura. Então, geralmente, possui tamanho e propriedades químicas corretos, né, pra inserir entre os pares de base do DNA. Então, eles vão se inserindo ali nos pares de base, consequentemente, a molécula de DNA não consegue se duplicar normalmente, tá? Como, por exemplo, o bensopiril, que é contágio na fumaça e poligem, a protoxina, que é uma toxina produzida por fúmulos, tá? E ele também vai interferir aí na molécula de DNA. E por isso que, normalmente, esses mutagênicos aqui são carcinogênicos potentes, tá? Porque aí vai causar uma mutação na nossa célula, é uma mutação de carcinógeno. Bom, e quando os mutagênicos é físico, né, então a gente tem, no caso, a radiação. Então, como a luz da violeta, ela provoca aplicações covalentes entre as bases. Então, por exemplo, se a gente tiver duas chiminas, né, juntas, próximas, elas vão formar dímeros, ou seja, as chiminas, elas se lindam, e quando for fazer a leitura dessa fita de DNA com dímero de chimina, vai ler como uma chimina só, né? Daí vai variar uma menina ao invés de duas, tá? Então, isso vai causar erros em toda a sequência dos códigos que vão ser feitos ali no RNA, no RNA mensageiro. As bactérias, elas têm um mecanismo de resistência a isso, tá? Elas têm as chamadas foliases, que são capazes de reparar esses erros pela formação de dímeros. Então, por isso, algumas bactérias se tornam resistentes à luz ultravioleta, e elas não são mortes, então, com esse mecanismo de esterilização, tá? Já no caso dos raios-x e raios-gama, eles agem por ionizar átomos e moléculas. E aí, esses íons, eles podem combinar com as bases de DNA, também provocando erros na replicação e reparo desse DNA, tá? Ou ainda causar a ruptura das ligações com valentes, justamente no esqueleto dos nucleotídeos, que é ali a ligação à superfosfato, tá? E com isso, eles provocam rupturas no DNA. E a gente até se refere à degradação do DNA por conta dos raios-x e raios-gama, tá? Bom, e como que seriam essas taxas de mutação? Qual a taxa de mutação, né? É a probabilidade de um gênio sofrer a mutação, quando a célula vai se dividir. Então, esses erros, eles acontecem em taxas muito pequenas, talvez de uma vez a cada 10 à nona, tá, gente? Aqui é sobre escrito, 10 à nona para ativar os replicados. Então, seria 10 à menos 9, né? Como se você fizesse 0,0000001, tá? E essas mutações, elas podem acontecer aleatoriamente ou com uma adaptação dessa espécie ao ambiente. Ou seja, seja uma mutação que a espécie precisa se adaptar a uma nova condição, tá? Então, já que as mutações são muito raras de acontecer naturalmente, o que elas vão acontecer quando a gente induz nessa mutação, né? Quando a gente tem a necessidade, por exemplo, de matar uma bactéria com a mutação gênica, né? Mas a gente também tem um outro processo de alteração, né? De modificação do material genético, que é chamado de recombinação genética, tá? Então, ela é diferente da mutação, porque nós vamos ter uma nova combinação de DNAs formando um novo DNA bacteriano. Então, aqui, nessa recombinação, a gente tem a topo de genes entre duas moléculas de DNA para formar novas combinações de genes em um cromossomo. Então, é necessário, nesse caso, um DNA exógeno, ou seja, um DNA que não pertence à célula, à bactéria, tá? E aí, nós temos a célula doadora, que é justamente a que vai doar esse DNA exógeno. Uma célula receptora, que é a bactéria que vai receber esse DNA e que é a recombinação do seu material genético. É considerada uma transferência gênica horizontal, porque eu não necessito que a bactéria tenha divisão celular para ir apresentar essa modificação genética, né? Ela mesma passa a ter essa modificação genética no período antes de ela ser dividida, tá? E nós temos tipos específicos de transferência. Então, são três tipos de transferência genética. Mas esse modelo de recombinação, ele é chamado de crossing over. Então, o que vai acontecer? Toda vez que uma bactéria, ela recebeu um DNA externo, ou seja, exógeno. Como que é esse processo de crossing over? Então, vamos lá, por etapas. Vamos pensar que o ciposa, né? Vou chamar de rosa aqui. É um cromossomo receptor, porque é o cromossomo da bactéria, tá? Aí, esse cromossomo, ele vai se alinhar com o cromossomo, com o DNA, na verdade, doador. Ou seja, um DNA que veio de fora dessa bactéria, que veio externamente. É um DNA exógeno, tá? Então, por isso que a gente chama de DNA doador. E esse DNA que é da bactéria, o DNA receptor, da célula receptor. Então, os dois vão se parear. E o DNA da célula doadora vai se alinhar com os pares de base complementares no cromossomo receptor, tá? Então, esse vento, ele pode envolver milhões de pares de base. Tudo vai depender do tamanho do gene que será transferido para a célula receptor. E aí, nós vamos ter uma enzima, que é a proteína REC-A, que vai catalisar o religamento das duas filhas. Então, parte desse DNA doador vai se ligar no DNA receptor. E a parte aqui que a célula, né? O DNA receptor teve substituída vai para o DNA doador, tá? Por isso que a gente diz que é um processo de crossing, né? Crossing de cruzamento, crossing over. Então, o resultado é que o cromossomo receptor contém um DNA novo. Os pares de base complementares entre as duas fitas serão resolvidos pela DNA polimerase e pela ligase. O DNA doador será destruído, porque ele não interessa mais agora para a bactéria. E o receptor, ele agora tem um ou mais novos genes de interesse, tá? E aí, como que acontece, então, a passagem desse DNA doador para o interior da bactéria? Por isso que pode acontecer de três formas. Que é a transformação, a conjugação e a transcrição. Tá? Que é a forma como a bactéria vai receber um DNA externo a ela. A transformação, nós vamos ter uma célula receptora, que vai recombinar com o DNA doador, tá? E o DNA receptor, que é a célula receptor. Essa transformação, esse processo, ele foi apresentado por um experimento de Griffith, de 1928, na Inglaterra. Griffith trabalhou aí, vocês desculpem novamente, fica sem cálculo, mas com uma linhagem de streptococcus pneumonia, tá? Aliás, duas linhagens. Ele tinha uma linhagem que era virulenta, ou seja, que causava a doença, a pneumonia. E era uma linhagem que tinha uma característica fenotípica de apresentar cápsulas. Então, na bactéria, lembra a cápsula da bactéria externamente na parede celular? Ele tinha uma linhagem encapsulada. Ele tinha uma segunda linhagem, que era uma linhagem que não causava doença. Era a virulenta. E sua característica fenotípica é que ela não possuía cápsulas. Ou seja, ela era não encapsulada. Então, o experimento de Griffith consistiu basicamente nesse esqueminha aqui, ó. Ele pegou essa linhagem virulenta, que eram bactérias encapsuladas, vivas, e injetou em camundon. O camundon morreu. E aí, ele tirou uma amostra de sangue desse camundon e isolou as colônias, esse deptococcus, que reuniu. E verificou que essas colônias eram de bactérias encapsuladas. Então, ele associou a morte de camundon a esse tipo de bactéria. Aí, ele pegou a linhagem não encapsulada, vivas, e injetou em camundon. O camundon permaneceu saudável. E aí, ele conseguiu isolar do sangue que camundon colônias que não eram encapsuladas. As bactérias não eram encapsuladas. Então, se o camundon permaneceu vivo, isso quer dizer que essa linhagem não causava doença. Aí, o que ele fez? Ele pegou bactérias da linhagem encapsulada, ou seja, que causava doença. Ele aqueceu, fez o tratamento térmico, ele matou essas bactérias. E injetou no camundon. Então, como a bactéria estava morta, ela não matou o camundon. Consequentemente, ele não conseguiu isolar as bactérias do sangue desse camundon vivo. Depois de receber as bactérias encapsuladas, mortos pelo calor. E aí, ele fez uma mistura de bactérias não encapsuladas vivas, ou seja, aquelas que não matavam o camundon. E bactérias encapsuladas, só que mortas pelo calor. E essa mistura, quando ele injetou no camundon, o camundon morreu. Ou seja, quem estava vivo era a que não causava doença. A bactéria que causava doença estava morta. E ela, a morte sozinha, não causava doença, como o tom tinha ficado vivo. Só que quando ele injetou isso daqui junto, tanto bactéria que causava doença morta, quanto bactéria viva que não causava doença, causou a doença. E a amostra que ele tirou de sangue do camundongo, cresceu só bactérias encapsuladas. Ou seja, se as encapsuladas estavam mortas, quer dizer que elas passaram a sua propriedade para as que estavam vivas. Porque só elas, quando foram injetadas, nunca mudou com a memória do que era nada. Então, tinha alguma coisa que essas encapsuladas, mesmo que mortas, passavam das bactérias vivas. Naquela época, não sabia sobre o DNA. A questão, a estrutura do DNA, que era responsável pela informação genética, ela foi comprovada só em 1944. E, claro, o Hebre, a Flode e a McCarty. Justamente, esses três pesquisadores, eles fizeram um experimento baseando-se em um experimento de gripe. Então, eles traíram vários componentes químicos das células mortas para determinar qual componente que estava causando a transformação das bactérias não encapsuladas. E aí, eles viram que não eram lipídios, que não era proteína, não eram açúcares, mas eram estruturas, né, constituídas por nucleotídeos. Então, aí eles, né, eles conseguiram fazer associação da molécula de DNA como transportador ou, no caso, armazenador das informações genéticas de um organismo. Então, na transformação, a gente entende que é um processo e que uma bactéria, ela vai liberar o seu DNA no ambiente, após a morte do celular, com a célula doador. Então, essa bactéria, ela morreu, ela liberou o DNA, o DNA está no meio. A bactéria receptora, ela tem a capacidade de captar esses fragmentos de DNA, trazer para o seu citoplasma e o cromossomo da bactéria receptora para integrar esses fragmentos de DNA, que é justamente o processo de crossing over. Não, eu tenho, mas está lá no meu armário, agora eu não vou poder lá procurar. Dá uma olhada lá, no armário que eu tirei. Para a célula receptora fazer, conseguir fazer a captação desse fragmento de DNA, ela tem que estar no estado de competência, ou seja, ela tem que estar no estado que ela é capaz de captar esses fragmentos de DNA. E aí, a célula receptora, quando ela promove esse crossing over nela, ela é um tipo híbrido, ou recombinante. Ela vai ter o DNA original e o DNA que ela fez, os genes que ela fez o processo de crossing over. E os descendentes serão iguais a ela. Então, essa transformação, ela pode correr naturalmente em alguns gêneros bacterianos, como bacilos, hemofilos, neisseria, acilitobacter e algumas linhagens deptococcus e tapilococcus. Me desculpe, normalmente, aqui, a falta do híbrido nesses gêneros, tá? Vamos ver a configuração do design, da apresentação, e esqueci de rever aqui os híbridos. Isso, naturalmente, esse tipo de transformação ocorre com esses gêneros bacterianos, mas também nós podemos induzir a transformação de uma bactéria, tá? Passando ela para o estado de competência e fornecida a ela um DNA exógeno, né? Um DNA doador, tá? O segundo processo de recombinação genética, como acontece a captação de esse DNA externo, seria pelo processo de conjugação. E aqui, nesse caso, nós vamos ter a troca de material genético entre duas bactérias vivas, tá? E aqui vai acontecer, por meio da transferência, um plasmídio. Então, o que é um plasmídio? Plasmídio é um fragmento circular de DNA, né? Que vai conter genes, normalmente, não essenciais para a bactéria. Assim, no sentido para ela crescer, para ela se multiplicar em condições normais. Mas são genes que dão algum benefício para essa bactéria, como, por exemplo, resistência ao calor, resistência a compostos químicos, resistência a antibióticos, alguma coisa que traz vantagem para essa bactéria. E aí, nesse caso, nós vamos usar uma bactéria que transmite. Usar não, nós vamos ter, né? Para acontecer, uma bactéria que tem plasmídio e uma bactéria que não tem, tá? Então, as células doadoras vão transportar o plasmídio, e as células receptoras, não. Esse plasmídio, ele vai ser duplicado, mas no momento do transporte entre as células. Não é que a bactéria que tem vai duplicar seu plasmídio e passar uma cópia para outra bactéria, não. No momento da conjugação, é que esse plasmídio vai ser duplicado. Então, no caso de bactérias grã-negativas, elas têm capacidade, elas têm, né, na verdade, não capacidade, mas elas têm os genes responsáveis pela síntese de pílios, né? Que são, esses pílios, são aquelas estruturas que nós vimos, né? Parecidas com os flagelos, mas bem menores, rígidas, né? Ou seja, elas não são flexíveis, parecidas com as pílias também. Então, o pílios é o que vai fazer a ligação entre duas células bacterianas. Já nas grã-positivas, que elas não têm esses genes de produção de pílios, então elas terão moléculas na superfície da bactéria, que permite o contato entre duas bactérias, tá? Então, basicamente, é isso daqui. Nós temos uma célula F+, ou seja, que é uma célula voadora, que tem plasmídio. E aí, o pílios dessa bactéria, que também pode ser chamado de pílios sexual, ele vai conectar com uma bactéria que não tem plasmídio, por isso que é chamada de célula F, tá? E aí, ele aproxima essa bactéria, e quando essa bactéria está próxima, acontece, então, a passagem de uma cópia de plasmídio. Em células grã-positivas, acontece apenas a aderência das bactérias. E aqui é representando, nos dois casos, o ponto de conjugação, que é onde acontece a passagem do plasmídio, nesse momento que ele vai se duplicar. Então, basicamente, é isso daqui, ó. Vamos pensar aqui a célula voadora, contendo plasmídio, e aqui a célula receptora. Então, da mesma forma, a gente vai ter a fortuna de replicação, uma fita do plasmídio, ela vai entrar na célula receptora, e aí essa fita, conforme ela vai entrando, vai sendo formada a sua fita complementar. E aqui, na célula voadora, também está sendo formada a fita complementar, tá? É a mesma coisa que você quer comentar, que está mostrando aqui nesse esquema. O filo, de uma célula voadora, atrai a célula receptora, e aqui nós temos o seu ponto de conjugação, e nesse ponto, o plasmídio, ele se desenvolve, uma fita lenta, aqui dentro da célula receptora acontece a duplicação do plasmídio, e a célula voadora também. E quando a conjugação termina, as duas células passam a ter o mesmo plasmídio, tá? E aí, o último tipo de recomendação genética, ela pode acontecer, é a transdução. Na transdução, nós teremos o envolvimento de um vírus, que normalmente são vírus que atacam só bactérias, por isso que eles são chamados de bacteriófagos, ou simplesmente rasos, tá? Eles se infectam com bactérias. E que o vírus vai? O vírus adere à bactéria, injeta-se a material genético, ele induz que a bactéria, né, ela produz só o material genético viral, no caso, o DNA do vírus, e aí ele pressiona todo o DNA do hospedeiro, tá? E também, além de ele induz a duplicação do material genético do vírus, ele vai induzir a formação das células virais. E aí, essas estruturas virais, elas vão, né, se sintetizar, a unidade viral, justamente em cada material genético que foi formado aqui dentro da bactéria. E pode acontecer de um gene bacteriano ser encapsulado aqui pelo envolvimento viral aqui, tá, né, as constituições no viral. E aí, quando essa célula, ela se rompe, ela se quebra, ela vai liberar tanto partículas virais, que são chamadas aqui de fago normal, como partícula transcutora, que é aquela que contém o DNA da célula hospedeira e não do vírus. E aí, essa partícula transcutora, ela pode, então, se ligar em uma célula bacteriana, enxergar esse material genético ao gene da célula doadora, e vai acontecer o mesmo caso de crossing over aqui dentro. Esse gene se liga no cromossomo da célula receptora, e aí essa célula transcutora, ela passa a ter a mesma competência que esse segmento de DNA, que esse gene tinha, da célula doadora, tá. Essa transcutora, ela pode ser generalizada, é quando só uma partícula viral tem um pedacinho do gene da célula doadora, e todas as outras partículas virais são vírus comuns, tá. E a especializada é quando todas as partículas virais carregam junto com elas parte do gene da célula doadora. Então, por isso que é um evento mais raro de se acontecer, tá. Pessoal, então aqui nós temos as três principais formas de acontecer a recombinação genética bacteriana. E lembrando todos, é sempre a respeito da passagem de um DNA exógeno para uma célula receptora, e que ela vai se recombinar por crossing over. Ok? E aqui nós temos as nossas referências para essa aula. E aí E aí E aí